Bom a gente já tá chegando aqui no lugar escolhido para gravação de hoje e tenho certeza que vocês vão gostar muito deixa eu virar a câmera a gente tá chegando ainda não chegamos olha só que a gente tá prestes a parar de frente com o Rocio de Viseu lembrando que que é Rocio todo lugar que você for em Portugal Rocio é o nome da Praça Central então Rocio de Aveiro Rocio de Viseu Rocio de Lisboa é sempre a Praça Central que normalmente tem um café tem sempre alguns pontos turísticos e é um ponto de partida inicial para que você conheça as atrações turísticas e tudo que tem de bom na cidade tá tô chegando aqui bora começar a gravar aqui com certeza vai ser um vídeo muito legal nós já estamos de frente com a rua onde a gente vai gravar quem mora aqui em Viseu já sabe você que ainda tá no Brasil vai descobrir agora mas é uma rua muito importante tem vários tipos de serviço que com certeza em algum momento você vai utilizar aqui a gente tem a praça tá ali o aqui é o Rocinho e ali a gente tem a rotunda das águas que hoje tá desligada que é o logo do canal Viseu Portugal então hoje a gente grava na Avenida Alberto Sampaio que é basicamente a rua do SEF em algum momento você que é brasileiro tá aqui em Portugal vai precisar utilizar o serviço do SEF tá é uma das avenidas principais e nessa avenida você encontra vários tipos de serviço você tem opção de restaurante você tem opção de pastelaria você tem outros serviços também eu vou andar inicialmente do lado esquerdo da calçada e vou filmar o lado direito tá como se fosse assim eu tô desse lado aqui e eu vou filmar para aquele lado e vou falando dos estabelecimentos depois quando eu chegar lá no final da rua eu vou gravar o atravesso para poder filmar o outro lado e mostrando para vocês então bora para o vídeo de hoje certeza que as pessoas vão ficar olhando enquanto a gente grava que não é muito comum isso aqui bora lá bom então a gente vai começar aqui o nosso tour pela Avenida Alberto Sampaio aqui eu já vou pegar esse boutique Hotel Avenida tá aqui não conheço não sei avaliação mas se quiser pesquisar depois e a gente vai andando aqui logo que a gente começa na Avenida Alberto Sampaio a gente tem ali um novo banco que é um banco para quem precisa abrir conta não conheço o serviço não sei a nível de taxa porque não utilizo esse banco tá ali mais à frente a gente tem uma barbearia tá ali a barbearia do lado a gente tem um café novo que eu ainda não visitei bora filmando ali a gente tem um centro clínico olha que legal os prédios são bem tradicionais e normalmente aqui tá sempre movimentado você vê que nunca é uma rua tá tá parada ela literalmente dá acesso ao centro de Viseu então sempre tem muito movimento e aí a gente vê uma farmácia farmácia Marquês tá ali o horário de funcionamento lá segunda sexta das oito eu acho que era das oito às dez e aos sábados das oito às dezenove eu tô filmando aqui andando devagarzinho que a gente filma tudo aqui onde tá parado aqui em Portugal a gente chama de carrinha né no Brasil tem outro nome que eu já esqueci a taberna de Maria eu sempre divulguei vagas de emprego quando apareciam disponíveis eu já postei tem muita vaga de emprego que eles estão sempre contratando estavam pelo menos né agora já não sei mais aqui a gente tem ali ó a Optivisão uma ótica que tá ali a gente vai caminhando que a gente tá chegando no prédio do CEF mas eu gravo o prédio somente quando eu tiver lá do outro lado não tiver voltando e eu faço a filmagem do prédio do CEF pra vocês olha aqui vamos pegar em detalhe o que que é o edifício olha aí o edifício do antigo governo civil do distrito de Viseu nada mais é do que o CEF de Viseu aqui o número 17 mas a gente pega em detalhes quando tiver do outro lado a Avenida aqui Alberto Sampaio ela tem algumas moradias também mas ela funciona muito como centro comercial tanto que tem muitos comércios né sempre que eu falo para as pessoas virem pesquisar e virem procurar trabalho é justamente pegar o currículo e entregar manualmente aqui logo que você chega isso funciona bastante ali tem um transporte 24 horas que é basicamente aquelas máquinas de lanches rápidos de café você coloca ali uma moeda e você escolhe aquilo que você quer comer são lanches rápidos vamos continuar e ali a gente tem mais uma pastelaria e uma loja de roupa infantil já tá bonito para gravar e que bom que não tá batendo tanto vento assim né vamos vir aqui para a rua para a gente poder pegar mais em detalhes aqui mais uma farmácia popular bom a gente tá chegando aqui no Taquita Colá ele que sempre teve um food truck que a alimentação é maravilhosa o lanche a batata e agora eles estão aqui na rua do Sef num ponto físico vamos entrar lá para ver como que tá aqui tem umas escadarias muito legais aqui hoje elas estavam em manutenção acabou não dando para mostrar muito mas é um ponto bem alto da cidade de Viseu que a gente consegue ter uma dimensão boa olha a beleza e olha como tá vento aqui em Viseu na primavera os dias são bem agradáveis bonitos porém muito vento também anotem ali as árvores o quanto elas se mexem e olha a paisagem que a gente tem nós estamos bem próximo ao centro de Viseu notem que há muitos prédios aqui a gente começa a descer a uma escadaria para poder voltar para a Avenida Alberto Sampaio tá então é um trajeto bem legal de fazer caminho bacana para a gente poder caminhar e admirar ainda mais a cidade de Viseu e aqui a gente já voltou para a Avenida e eu vou daqui a pouco dar em detalhes ali ó nós temos um Banco Inter Inter aqui né eu sei que tem muita gente que é correntista no Brasil do Banco Inter e aqui também temos um Banco Inter porém aqui em Portugal eu não sou cliente então não sei te dizer se é um bom banco se oferece boas opções ou não posso dizer que essa rua você basicamente encontra tudo aquilo que você procura ainda mais por dar livre acesso ao centro além detalhes ali Banco Inter e aqui a gente continua andando pela Avenida Alberto Sampaio que a Rua do Cefe como é conhecida aqui na cidade de Viseu aqui a gente tem um café é na verdade são diversos cafés nessa rua então é um bom lugar para você vir e entregar currículo as pastelarias geralmente estão sempre contornando e a gente tem diversos comércios aqui a gente chega no final da rua ali tem um pouco de bombeiros ali do lado direito e aqui a gente a gente já começa a voltar eu faço um detalhe aqui na paragem de ônibus que é justamente os pontos de ônibus que a gente fala que são os ônibus que passam aqui ó 102 em detalhes para quem precisa realmente de transporte público aqui é uma loja de móveis usados né não tem muitas aqui em Viseu mas a gente conseguiu pegar entrar aqui tem o Jornal do Centro que é um jornal local bem bacana e aqui a gente continua voltando pelo outro lado para poder mostrar em detalhes todos os comércios e tudo que a Avenida Alberto Sampaio tem para poder oferecer para quem chega em Viseu diversos serviços diversos comércios opções de alimentação opções de emprego vale a pena você visitar essa rua se você estiver chegando em Portugal e aqui a gente tá quase finalizando o nosso vídeo tá depois de uma caminhada bem longa detalhes aí a gente tá finalizando aqui a gente tem o núcleo da autoridade tributária e ali na frente eu vou mostrar em detalhes para vocês o prédio do CEF já é aquele ali que tá do lado direito acima do lado dessa placa que eu filmei agora esse aqui é o prédio do CEF então normalmente quando você precisa vir presencialmente é aqui que você vai ver bom já cheguei em casa tô sentado no sofá foi uma caminhada legal um vídeo muito bacana espero que você tenha gostado e lembrar você se inscreva no canal Viseu Portugal que é o canal que fala a verdade sobre o processo de migração além disso a gente tem aí dois parceiros que podem te ajudar caso você esteja vindo para Portugal temos um serviço de transfer te busca no aeroporto e te leva para cidade onde você vai morar tá lembrando que você quiser gastar menos você tem que ir de autocarro se você quiser conforto pode ser através de um transfer além disso temos uma consultora em telecomunicações que ela vai poder te ajudar a nível de qual é o melhor plano de internet qual é a bandeira que serve para sua região qual é o tipo de plano e com certeza você vai ter um atendimento diferenciado porque é uma indicação do canal Viseu Portugal tá fora isso os vídeos do canal o WhatsApp que tá sempre disponível para vocês o ebook gratuito e o grupo de doação vamos se ajudar cada vez mais porque dessa forma a gente propaga a corrente do bem e a gente vai mais longe e finalizar dizendo para você o seguinte morar em Portugal não é fácil morar em Portugal não é simples mas morar em Portugal é possível e se é possível bora realizar tamo junto um grande abraço e até o próximo vídeo tchau